É show, é futebol! Lá vem Corinthians no ataque, a emissão domina o abril, pela direita o índia chega, bateu cruzado, pro gol pela desviada, Jorge Henrique, pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Corinthians! A torcida está de branco e a rádio, o povo traz a rádio, Jorge, Jorge Henrique! Trinta segundos de jogo, primeiro gol do Timão no estádio da Alpacaembulhas, da noite friga de quarta-feira, gol relâmpago, rápido, rápido, rapidíssimo, rapidíssimo, Timão! Arrancada pela esquerda, a bola pra Jorge Henrique, enfiou pra Emerson, nominou ali pela venga, abriu na pauta pra Willis, o chute cruzado! Bola passa, cai da esquerda no bico da pequena área, já entrando na pequena área, Jorge Henrique desvia pro fundo da rede, goleiro já batido, gol do Timão! Começa o jogo, Timão, afastalador, 1x0, lá vem Corinthians de novo pra ataque, Jorge Henrique na direita, Emerson, nominou pro gol, pra fora no gol! Afastalador o Corinthians! Irresistível o Timão no começo do jogo! 1x0 para o Corinthians, gol do Jorge Henrique, Jorge, camisa 23, é bola na rede! Corinthians! Bola na rede, 1x0 de mão, sobrou pra você, goleirão Neneka! Goleiro nem pegou na bola e já foi buscado fundo na rede! Rádio Globo! Lá vem a América para o ataque, Renan segue o mal, pro gol! Vamos lá! Rádio Globo! Goleiro de Lisboa! É com a festa brasileira, é hora que a alegria dispõe do coração. Vacila a zaga do Corinthians e o América empata o jogo no estádio do Pacaembu. Renan sai da liga de frente da pequenária, mas não evita o toque de cabeça do Kempis. Chegou na frente, desviou, antecipou-se ao goleiro e meteu na rede. Placar de 1 a 1 está empatado o jogo Kempis, camisa número 9 marca para a equipe do América Kempis. Camisa 9, subiram o Renan, Kempis, mais dois zagueiros do Corinthians. O Leandro Castanze deu mal no lance, acabou sendo atingido, ficou contundido. E a bola vai para o fundo do gol e o América empata no estádio do Pacaembu. Kempis, camisa 9 e a bola na rede, bola na rede. Sobrou para você, goleirão Renan. O detalhe do gol, Rafael Pratis. O centroavante fez o gol na força. Marcos Rocha... Rádio Globo... Alex, patedor de falta, ajeita para a cobrança. Timão vai para a tacolheira, mandou abrir. Não tem barreira, agora dois vão lá desesperadamente para a barreira. Alex, canhotinha para o gol, desviou o Paulinho. Para o gol... É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Corinthians! A torcida está de branco e a raça, o povo traz a emoção. Paulinho! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. O gol sofrido aqui no Pestadio da Vaca e Multimão chega finalmente às redes do América. O América reclama demais que impedimento de Paulinho. Chute para o gol na cobração e falta. Bala bateu no zagueiro, ficou ali na pequenária. Paulinho, sozinho, na cara do gol. Aproveita bem, mete para a rede. Paulinho, camisa 8, mete na rede. Paulinho, camisa 8, é bola na rede. Corinthians! Paulinho, Corinthians vira, está na frente de novo no placar. A América continua reclamando. Aproveita bem, Paulinho. Mete na rede, 2x1 para o Timão. Agora, 22 minutos do segundo tempo, o jogo explode. A fiel do estádio do Alpacaembu. Já aliviada com o gol no Timão, 2x1. A América reclama demais, rola cartão amarelo. Sofrou para você, goleirão Nenaka. 22 do segundo tempo de jogo Finalmente o Corinthians chega